O Instituto Angolano da Juventude tem sempre novos membros, são figuras públicas, são jovens fazedores de cultura, de arte, estão sempre interessados em fazer apoio social, em se voluntariarem à causa da juventude em particular e dar o seu apoio e dar o apadrinhamento que os jovens precisam. O coordenador do referido projeto, meu padrinho, meu mentor, Iori Santos, Rafael Bonco, disse que é uma grande satisfação para ele este memorando de entendimento. Ora, rubricado. Decidimos sentar, ir atrás de alguns parceiros para que nós possamos conseguir desenvolver aquilo que é a nossa planificação de atividades e resolver atendendo as dificuldades e as situações que muitos jovens têm batido a nossa porta. Então, para conseguirmos descentralizar, dessa forma estamos aqui para poder fazer essa parceria estrategicamente para ajudar também a apoiar outros jovens. De igual modo, o Presidente do Conselho de Administração da Espaca, Honorato Lucas Peixão de Jesus, sublinhou que é uma grande honra a assinatura deste memorando de entendimento. A iniciativa da assinatura do memorando surge daquilo que são já atividades realizadas entre as duas partes, nesse caso o meu padrinho, o meu mentor e a Espaca. Ouvimos atentamente a todos os apelos e respondemos prontamente aos mesmos apelos, então de certa forma preferimos formalizar o ato de parceria. Por seu turno, o Diretor-Geral do Instituto Angolano da Juventude, Iori Jorge dos Santos Cardoso, sente satisfeito com esta iniciativa. E no fundo são parcerias, que vamos fazendo com algumas empresas, algumas associações, que tenham a intenção de levar o seu trabalho para a comunidade, tenham a intenção de apoiar jovens desfavorecidos, jovens carenciados, e que tenham também a intenção de levar connosco a questão da valorização da cultura nacional, do respeito pelos símbolos nacionais, a questão do combate à delinquência juvenil, o consumo estivo de bebidas a colas, todos os maus no fundo que a nossa juventude vivencia no seu dia a dia. Temos aglutinado vários parceiros por via do projeto do meu padrinho, meu mentor e da coordenação atual, e este é mais um protocolo que encerra esse momento e que dá início a mais trabalho, mais dinâmica de trabalho. O Instituto Angolão da Juventude e o projeto Meu Padrinho, Meu Mentor assinam o Memorão de Entendimento com a Associação dos Programadores de Arte e Cultura, Ciências para o Ambiente.